Débora, e sobre os alongamentos? É, os alongamentos, gente, se eu tivesse que escolher pra Andeor, com muita sinceridade, por mais que a gente tenha essa ideia de que é, ah, porque tem que abrir a virilha e alongar o quadril, não sei o que, por mais que a gente tenha essa ideia, eu sou muito mais a favor da gente trabalhar Andeor com base na força do que com base no alongamento, tá? Até porque pra mim não é clara a musculatura que a gente precisa, a que precisa fortalecer, pra mim é muito óbvio. Mas não é claro pra mim a musculatura que eu tenho que alongar pra melhorar Andeor, tá? Então, mas sempre tem coisas que vocês podem fazer, o tal do sapinho, borboleta de alongar, vai lá na frente, vocês podem cruzar uma perna sobre a outra, tanto pé em cima de joelho, joelho em cima de pé e alongar, como vocês também podem fazer mais cruzadinha, alongar também, tudo isso ajuda a alongar quadril, tá? E gente, não precisa, não tem necessidade de vocês ficarem 5 horas na mesma posição alongando, não é isso que vai te fazer ajudar, que vai te fazer ampliar o seu Andeor, tá? Não é isso. É você ficar ali 30, 40 segundinhos no máximo na posição e relaxa, deixa o seu corpo relaxar, não precisa ficar 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, não é isso que vai te ajudar, tudo bem? Isso vai machucar o seu corpo e vai te impedir que você continue treinando pra trabalhar o seu Andeor.